Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra e estamos de volta com a nossa série de COD World War 2 E olha só que interessante, a quarta missão que a gente vai fazer nesse vídeo Se passa aqui basicamente um mês depois da missão que a gente fez no vídeo passado Então vamos nessa, vamos ver qual que é Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris Mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles tem um último ataque Ó, temos três mementos pra procurar, uma ação heróica pra tentar fazer Ó, e mais uma vez eu vou jogar aqui na dificuldade casca grossa Então, vamos lá Se vamos deixar a nossa marca temos que estar prontos pra qualquer coisa Como trabalhar com as forças especiais britânicas da S.O.I. Algo grande está acontecendo Quem que está? Avis está aqui Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 Para um ataque no reabastecimento de Paris perto de Argenton Isso dá pra gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe Ele deve ser detido Vocês se provaram em Mergeny e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio Obrigado senhor, mas esse parece um trabalho pra mais de um pelotão É por isso que estou juntando vocês com a S.O.I. Parece que vocês pegaram bastante Não se preocupe, tenente Deixamos um pouco pra você Os agentes vivem em Prolly e lideram a operação Eles têm trabalhado com a resistência a meses e conhecem bem o terreno Respondam a eles Ficamos sabendo de Mergeny Impressionante Não posso levar todo o crédito Só fizemos o nosso trabalho E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal É uma fortaleza sobre trilhos Nosso contato na resistência, Rousseau dará suporte Mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos O destino de Paris está nas nossas mãos Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercur Emboscamos uma patrulha da Gestapo Você é só uma romântica Certo, lá está o alvo Ei, tem que dar um crédito para o Chucrudes O trem chegou na hora É o maior trem que já vi Brindagem pesada É um Panzerzang Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros Suficiente para chegar em Paris Eles não podem chegar à base de lançamento Movimentação adiante Certo, eu e a Viver vamos eliminá-los Turner, esse será o seu sinal Daniels Como você e os Yusman estavam tão entusiasmados em Merriglin Vão dar apoio para eles Certo, vamos lá Tá, então vai começar aqui O objetivo é se mover silenciosamente Nós estamos utilizando aqui silenciador Será que sua missão aqui é Stealth? Avança por trás dos inimigos e aperte E para matá-los silenciosamente É, foi Boa time Tá maneiro Tem várias instruções aí Então o que a gente deve fazer Essa missão aqui está com cara de ser Stealth mesmo Pelo menos esse iniciozinho aqui é maneiro Curti O cara bem aqui Beleza Opa, 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 opa Ninguém nos viu Eu acho Não sei se eles viram como é que é a facada Faca estilo Aquela propaganda antiga lá da Tramontina Faca sinistra O cara não está olhando para a gente não Tá, o que eu devo fazer aqui é avançar Opa Será que eu devo matar o carinha ali? Eu não recebi Instrução alguma, né Não sei se deu Poderia até tentar, mas Só que triste, cara Tem uma mulher aqui morta Brabo Beleza A Vivian já está aqui O Franco Atirador é meu Então já é Opa, tem soldados ali Acho que não é uma boa Ir para lá então, hein Vamos seguir aqui Ó, kit médico O objetivo Detenha o trem A gente tem que chegar naquele carinha lá Caramba Tenha assim, maneiro a missão A missão realmente stealth Algo bem diferente do que a gente jogou Até agora aqui no jogo Acho que aquele carinha ali Dá para levar na faca Aquele carinha lá Opa Opa Ficar deitado aqui Não sei se eu devo matar esse cara Acho que eu vou tentar Afinal, quem arrisca Melhor dizendo Quem não arrisca Não petisca Vou continuar com a nossa arma silenciada Será que tem como chegar lá Sem ser visto Acho que o carinha está indo para lá Acho que o carinha está indo para lá Será que dá para avançar aqui? Dá Não sei como é que ninguém viu Mas beleza O pessoal está Vindo por lá Viu nada, hein Viu nada Está maneiro Opa 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 Não tem ninguém Opa 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 Ai caramba Droga O cara me viu Cara Agora que um viu Vamos partir para o tiroteio Acho que dava para passar essa missão Se bobear Sem chamar atenção sim Os itens que são os colecionáveis aqui nesse jogo Estão muito bem escondidos Acaba que eu não acho nada Meio chato isso daí Queria poder encontrar e tal Pelo jeito a gente tem tempo para fazer essa missão aqui também Não pode ficar enrolando muito Aqui tem o item Beleza Pelo menos um A gente encontrou Parece que eu morri aqui Caraca Eu vou meter o pé Não Pessoal é o seguinte Eu acho que tem alguma maneira de passar essa fase aqui de forma stealth E eu vou tentar fazer isso daqui Não garanto que eu vá conseguir Mas tentar Eu vou Beleza Esse carinha aqui ele é tranquilo Porque não tem ninguém aqui perto Agora os demais Tem um pessoal que fica aqui Que eu acho que só dando a volta Para conseguir fazer alguma coisa Vamos dar a volta aqui Tem um carinha ali Outros lá na frente Esse cara aqui está acompanhado Acho que dá para dar uma facada nele aqui Não foi facada Mas Foi eficiente Aqui provavelmente essa missão tem duas formas de passar Uma que é atirando em todo mundo E essa daqui que eu estou tentando fazer Que é o stealth Caso fracasse Eu vou atirando mesmo Fazer o que? Vou tentar avançar rápido Deu certo Boa Aqui tem um caminho na esquerda Certinho Droga, droga, droga Caramba, o cara vai chegar aqui Os caras viram? Viram não, hein Já foram dois Foram três Foram três, isso sim Ninguém viu nada na teoria Eu acho Pois é, está tranquilo Então acabamos com os dois Que estavam ali na frente Agora aqui Como é que vai ser o esquema Tem dois aqui? Não sei o certo o que fazer Então está chegando andando aqui Para ver se dá Ah, deu sim Caramba, tem dois ali Caramba, tem dois ali Opa Então nossos amigos Devem ter derrubado o carinha ali Então beleza Chegar aqui no stealth Dar facadinha nele Show de bola Por enquanto Por enquanto está dando tudo certo O colecionável que tinha ali Já foi Coletado Opa Está dando certo, hein Ponto de controle alcançado Caraca, o cara Eles ignoraram o stealth agora Vira bagunça aqui Isso aí mesmo Caramba, tem cara aqui Não sei se eu fiz algo de errado Mas o pessoal ali Ignorou o stealth E chegou a meter no tiro Chegou a meter no bala Aqui daria para fazer barreira Pior, né Tem que ser rápido Aqui para o trem não partir Agora o que eu vou fazer Para conseguir passar Isso aqui Que vai ser brabo Acho que dá para a gente salvar Acho que dá para a gente salvar Esse cara aqui A ação heróica é realizada Pelo jeito Realmente Ele ignora A parada toda E vira bagunça O negócio aqui Vamos meter o pé Caramba, eu quero ir para o objetivo logo O trem está indo embora Pois é, vamos Vamos Caramba, o trem escapou Eu cheguei ali certinho Tem uma granada lá Pelo jeito Pelo jeito Levei alguém Tá, beleza Show Beleza Eu vou abrir, cara Opa, garoto Outra parte no carro Nem queria Cara, a campanha da squad Está muito boa Até então Sensacional Para seguir por onde Por aqui Eita Caramba, errou Caramba, o trem escapou Beleza Como eu falei A primeira vez Serve de aprendizado E na segunda A gente tenta passar na moral Já vi que não é para Para ir pelos trilhos É para seguir por aqui Vou tentar agora Ir direitinho Consegue ver? Lá para ele Estou na tabla Vamos ver o céu Estão Trabalhando nisso Ele está escapando Curta para a direita Adiante Estou indo, mano Estou indo Estou indo Vim estar calma Nessa hora Caraca Eu vou vomitar Eu devia ter dirigido Agora é a sua chance Assume a direção Caramba, que comédia Agora vamos na metralhadora Vambora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, caraca É muita gente Temos que chegar Na frente do trem Continuem Lá em cima É muita gente Não, estou ligado Que tem dentro do vagão O problema é que É gente pra caramba Nossa Pois é O veículo foi destruído Vou tentar de novo Boa, boa Destruir o negócio ali Pois é Como é que a gente vai se livrar Do negócio ali, cara Caramba Tá maluco Aê Que isso Caraca Olha que doideira Pula Merda Espaço Vamos, vamos Vaza daí Olha que da hora, cara Descarrilhou Nossa Caramba Prêmios Onde viabas vocês Estou indo Aguenta aí Puta merda Isso acabou de acontecer Conseguimos Essa vai ficar pra história Espero que os tiles Estavam com a câmera Esse Pearson Bem que podia sair Da nossa cola Por cinco minutos Sigam-me Vou levar vocês Para o seu pelotão Desculpe Quem diabos é você Uma amiga Depressa Olha, estou impressionado Que missãozão, cara Caraca, sensacional Essa parte aí Que a gente passou Muito maneiro, cara O trem saindo Dos trilhos Tudo, cara Muito bem feito Usar aquele kit médico Missão longa Assim como as outras E muito boa Valeu, mano Deixa eu dar aquela olhada Aqui Pelo jeito não tem item Aqui não Vamos acabar com os carinhas Aqui, então Opa Cadê? Tem um carinha aqui Outro ali As paradas ainda estão caindo Foi muito massa A animação do trem Destruindo tudo As paradas voando Tá doido Muito bem feito Tem gente lá dentro Lançando granada Lançando granada Lá Ok E essa mulher misteriosa Aqui Ela tem esse ponto De interrogação Ainda não Foi apresentada A nós Caramba Esse pessoal aqui Que doideira Levou um tirombaço Ali Não berrei Não sei como Tá, vamos usar o kit médico Pra ficar tranquilo Cara, tá meio difícil Essa parte aqui Esse aqui tá tenso Olha isso Caraca, eu morri Foi muito rápido Vocês viram, né? Vamos de novo Matei o carinha Antes que ele pudesse Fazer qualquer coisa Será que eu devo Mandar assim por cima? Ó, pegou em alguém Eu quero sim, mano Valeu Caraca, eu não sei Que parada é essa, cara Que arma que o cara tem Que arranca esse tanto de vida Não sei se tem gente Viva ali ainda Ó, boa Vamos na cautela O carinha ali da esquerda Que tá chato pra caramba Não morre nem Que a vaca tosse Ele veio pra cá Não sei se é o mesmo Mas morreu Ó o carinha aqui Boa Caramba Tá tenso Mas demais Isso aqui Vou deitado aqui mesmo Caramba Essa granada ali Caramba Ó o cara Tá bem difícil Essa parte Eu pensei que era um cara ali Vivo, mas não Show Vamos, mano Aparece aí Não vai aparecer Vai atrás da caixa mesmo Finalmente a gente tá conseguindo avançar aqui Tem uma galera pra lá Vamos trocar de arma Outra mitralhadora Talvez seja melhor realmente Não tô vendo nenhum colecionável por aqui Tá tranquilo Ó o cachorro Ó o cachorro, cara Ó o cachorro O cachorro morreu Poxa, até o cachorro Tá vindo aqui pra atacar Que doideira Calma aí, calma aí Só dá que ele confere Pra ver se não tem item aqui Pelo jeito não Vamos, vamos Acredito que esses dois te pertencem Ah, conheceram a Rousseau Ela tá com uma quiz Resistência francesa Ela matou um chucrute Que atirava na gente Podia pelo menos tentar capturar E interrogar eles antes O trabalho seria maior que a recompensa Achei que tínhamos te perdido Parece que fizeram um estrago O trem devia ter sido parado Não destruído É, desculpa por não ter acontecido Como planejado Mas pelo lado bom Acabamos de alertar De todos os malditos poços avançados Alemães da região Então temos que ir Vamos Só quando terminarmos a missão Não é mesmo, Major Precisamos da sua ajuda Não sei como Mas Zuz e eu Sobrevivemos à destruição Daquele trem Por tempo suficiente Pra gente se encontrar Com uma francesa durona É conhecida como Rousseau Ela é membro da resistência E se puder acreditar Ela nos fez remexer destroços Para achar uns documentos Ela precisava deles Para uma missão em Paris E ela tinha um serviço Para a gente também Depois que explodimos Aquele trem Ganhamos tempo para Paris Agora a resistência Vai usar os documentos Que capturamos Para se infiltrar No reduto nazista Da cidade Rony contar comigo Ó pessoal Não sei contar vocês Mas essa missão aqui É a melhor que a gente jogou Até agora Do jogo Muito boa Muito boa mesmo E eu vou terminar Esse vídeo por aqui A gente continua na próxima Com mais uma missão Curtiu o vídeo Deixa o like E a gente se vê na próxima É isso daí Valeu e fui Tchau 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 Tchau